Ateliê na TV, oferecimento Singer. Olá, muito boa tarde família! Ateliê na TV, família essa que não para de crescer em todo o Brasil. É sempre, claro, com muita alegria que começa mais um programa, onde a Aline vai mostrar todos os detalhes dessa máquina bordadeira, trazendo belíssimas peças aí. Você que quer preparar os seus bordados em casa, ela vai já já tirar as dúvidas aí e ensinar como você poderá fazer bordados exclusivos. E a Superb, hein? A Superb é uma excelente máquina, né? Lançamento da Singer, a Superb EM200. Algumas meninas, teve uma feira agora na Casa Verde, né? De patchwork. E algumas meninas puderam estar passando no estande para estar conhecendo essa máquina, que é maravilhosa. Inclusive, hoje a gente vai fazer uma toalha linda. Vocês podem mostrar ali. Maravilhosa essa toalha, ó. Todas as peças que você trouxe foram trabalhadas? Foram feitas na bordadeira. Todas as peças. Dá para desenvolver vários trabalhos. São ilimitadas as possibilidades de tantas coisas que tem para fazer maravilhosas. E sem contar que são coisas personalizadas. Porque você pode encontrar um bordado na internet e comprar, mas a sua ideia de utilização para esse bordado é diferente de uma outra pessoa. Então, você está criando essa peça, né? Como essa toalha que eu trouxe. Até logotipo de empresa, né? Isso. Desde que você faça essa conversão da leitura da máquina, né? Que você pode baixar o download no próprio site da Singer. Tem o download para você baixar e fazer essa conversão para a leitura dessa máquina, que é gratuito, que é o XXX ou DST. E um dos grandes diferenciais dessa máquina, também ressaltando, é o tamanho do bastidor, que é 26 por 15, né? Que é uma grande área, assim. É grandão, né? É grandão. Que também é excelente. E é comum, como nas outras máquinas, tá? Esse tamanho. Outro diferencial dessa máquina é que ela tem um motor individual para encher bobina. Enquanto eu continuo trabalhando bordando com a máquina, eu tenho a possibilidade de estar enchendo as bobinas. Não preciso parar o processo do bordado para estar fazendo isso. Tá? Aqui eu já deixei tudo certinho o bordado, que é uma flor. E aqui ela vai iniciar pelo ramo, ó. Já deixei centralizado aqui. E eu vou dar início, tá? Ela pede essa opção de corte de linha. Como eu já deixei ela já cortada, já fica certinho. Ela vai dar início ao bordado, ó. E para eu chegar até essa parte aqui, tem muitas pessoas que têm dúvidas de como encaixar o bastidor de forma correta. Aqui eu estou utilizando uma entretela solúvel, que eu consigo diluir ela após o bordado. E é para ter qualidade no acabamento. Porque como a toalha é um tecido feupudo, além de machucar a toalha, o bordado não sai com qualidade se você não utilizar isso. E a definição, né? Eu estou olhando aqui de frente, tem uma definição. Sim, a definição é perfeita. Um segundo detalhe é entretela abaixo, tá? Para dar uma estrutura também, que traz uma estabilidade ao bastidor. Segura bem. Isso, segura bem, que é para dar uma estrutura para não interferir na qualidade do bordado também, para que fique perfeito o bordado. E muitas dúvidas ao encaixar o bastidor de forma correta. Eu, enquanto a máquina está bordando, eu quero mostrar para vocês como está fazendo isso, tá? Ótimo. Que é uma ideia também que eu trouxe aqui, ó. Aqui eu tenho a entretela. Eu vou utilizar como exemplo o bastidor menor, tá? Essa parte é a parte de encaixe à máquina. Então eu vou colocar ele virado para mim. Coloco a entretela. Aqui a toalha, para chegar nesse ponto, eu dobrei ao meio, passei, vinquei com ferro, e vou pegar essa caneta que ela sai ao passar... Depois do bordado eu posso passar o ferro que vai soltar. Ó, e faço uns pontinhos aqui, ó. Só para eu encontrar o centro. Porque a base aqui eu já tenho. Eu vou deixar um dedo acima para poder fazer o bordado. Tá? Tem a entretela solúvel que eu vou pôr acima, ó. Deixando assim. Vou encaixar mais abaixo aqui, ó. Eu sinto com o dedo aqui onde que está. E vou pegar essa outra parte do bastidor, ó. O Singer sempre vai ficar para o lado de cima. Assim, ó. Vejo com o dedo aqui onde que ele está, para poder encaixar ele. Depois eu vou repuxar, para poder acertar. Tem uma borboleta aqui que eu vou soltar ela, que é para encaixar o bastidor, ó. Assim. Aí eu vou repuxando um pouco, ó. Fecho aqui a borboleta com cuidado para não quebrar. E aqui eu estou vendo o centro do meu trabalho, ó. Repuxo bem. Tem que ficar bem estruturado nessa parte, quanto na parte de baixo, ó. Para não ter problema de enroscar a linha da máquina, nesse caso, tá? E já está pronto. Ali eu vou centralizar a agulha nesse ponto, tá? Como eu vou... Ali eu estou utilizando o bastidor maior, aí eu consigo centralizar melhor ele aqui, porque vai ter espaço. É só para vocês saberem onde que está. O ponto da agulha tem que começar aqui, que não vai ficar torto. Vai estar equilibrado dos dois lados o bordado, tá? Ali, nesse bordado, só vai precisar fazer a troca de linha, até finalizar. Aí as cores eu consigo visualizar no próprio programa que eu tenho, que eu posso utilizar na impressão dele, ou no computador. Eu consigo visualizar as cores para finalizar, tá? Depois de pronto, é bem simples. Ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vai ficar assim. Aqui eu utilizei um plastiquinho de mercado, que também dá, tá? Ó. Eu vou remover essa parte. Corto todas as linhas em volta. Atrás também, ó. Eu tiro toda a entretela. E vou passar ferro. É bem simples. Ó. E depois de lavado, sai esse restinho de entretela, tá? Que tem aqui. Aqui não vai dar tempo de cortar as linhas, mas aqui é só cortar a linha e passar o ferro para tirar essas marquinhas. já está pronta a toalha. Dá para você fazer várias toalhas aí, como ideia de, como presente personalizado. Único, exclusivo, né? Aqui nós temos alguns modelos. Isso. Aí é a mesma flor. Eu só mudei as cores. Com o mesmo bordado, você pode fazer várias cores, que você muda totalmente o desenho. Olha aí, ó. Superb, né? Que você chama? Superb EM200. Superb EM200. Eu vou até colocar o telefone para quem quiser informações dessa e de outras máquinas, né? Que a Singer tem, né? Recentemente a gente mostrou a Singer Patchwork. Mostramos também a Singer, vários modelos de máquinas. Essa é uma máquina bordadeira, né? Isso. É uma máquina exclusiva que a Singer tem. Tem garantia em todo o Brasil. Sim. E um diferencial também, Dotan, é que ela é auto-volt. Para o pessoal que gosta de viajar bastante, é uma ideia, pode estar levando a máquina sem nenhum problema com voltagem. Ela já vem com os dois bastidores, alguns acessórios também já acompanham, né? Vem com um bastidor de 26 por 15, outro de 10 por 10, alguns acessórios de utilização da máquina. E outro detalhe, ela tem um diferencial também, além do motor de encher bobina, ela faz 700 pontos por minuto. É rápida? É rápida. E quantos pontos decorativos tem? Tem 69 na memória da máquina e 131 no pendrive. Só que o pendrive comporta 1 giga, né? Então, assim, aqui mesmo, eu tenho vários outros bordados que eu baixei e salvei no pendrive e consigo usar. Esse é o grande diferencial. Você vai baixar aí formato, pode ser clube de futebol, pode ser empresa, você vai poder fazer infinito, né? Toalhas aí, principalmente o pessoal que trabalha para ganhar dinheiro, né? Essa máquina bordadeira pode trazer para vocês ganhos diferenciados, uma máquina exclusiva aí que a Singer traz que vai fazer toda a diferença. E informações para quem quiser adquirir a máquina é o 0 operadora 11 3888-1300. Agradecendo a Líria aí que trouxe essa máquina aí e muitas peças junto com ela também para todos vocês. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma